Oi pessoal, bem-vindos ao 17º episódio do nosso capítulo de Stahl de Psicofarmacologia. E hoje será um episódio mais curto, mas a gente vai falar de um tópico que eu acho muito importante, que são os efeitos colaterais dos antipsicóticos. E eu sei que a gente já falou muito dos efeitos extrapiramidais e dos efeitos da hiperprolactinemia. Porém, tem um efeito que apareceu muito mais que os antipsicóticos atípicos, e é uma situação perigosa para a saúde pública e muito temida pelos pacientes. Peço humildemente que vocês se inscrevam no canal, lembrando que só 20% dos que assistem são realmente inscritos. Então, por favor, me ajudem a fazer mais vídeos. Antes do tópico principal, vamos falar de um efeito muito temido pelos pacientes, que é a sedação. E eu acho que, na minha experiência, é o efeito que os pacientes mais temem. Principalmente com frases, ah, doutor, eu vou ficar dopado, eu vou ficar chapado, não vou conseguir fazer nada. Mas a gente vê a sedação com um lado bom e um lado ruim disso tudo. Ele é bom e efetivo quando um paciente está agitado, e a gente precisa acalmar ele por um curto espaço de tempo. Porém, a longo prazo, é um efeito colateral que a gente mesmo tenta evitar nesses pacientes. Pois, primeiro, prejudica o rendimento funcional do paciente. E segundo, isso aí, ele pode piorar a cognição depois de um certo tempo. E a gente pode explicar essa sedação não por um só receptor, mas por três. Bloqueio de estamina, acetilcolina e alfa-1 adrenérgico. Começando com a ação anti-estamínica, a gente sabe que alguns antipsicóticos são muito mais potentes. No caso, a clozapina, olanzapina, retiapina e a iloperidona são mais antagonistas de H1 do que realmente de D2. Pra vocês verem o quão potente que é. E dos outros antipsicóticos, é uma coisa mais moderada. E a lurazidona, que é um antipsicótico novo, ele não tem ação anti-estamínica. Lembrando que essa propriedade anti-estamínica, além de causar sedação, aumenta o apetite e aumenta o peso. Das ações anticolinérgicas de acetilcolina, basicamente só os pinas fazem esse bloqueio. Isso obviamente causa sedação, mas também causa boca seca, constipação e outros efeitos. E de novo, os pinas predominando mais nesses efeitos. E de ações de antagonismo de alfa-1, a gente tem a clozapina, a ketiapina, a risperidona e a iloperidona sendo mais potentes. Lembrando que além de sedação, causa hipotensão, tontura e taquicardia. Então de novo, nessa imagem, lembrando que da esquerda é mais afinidade que D2. E a direita da linha tracejada tem menos afinidades que D2. Nos pinas, lá em cima, basicamente receptor H1, que é de antihistamínico, e M1, que é de anticolinérgico, está mais pra esquerda. Com exceção aí da azenapina. Nos donas, ganha aí um pouco mais a risperidona e a iloperidona. Nos donas, a gente vê que é mais moderado, né? Na verdade, eles nem ultrapassam tanto o D2. Assim como os pips e o rip. É a mesma coisa, com pouca afinidade. E de receptor alfa-1, lembrando, é mais a clozapina, a ketiapina, a risperidona e a iloperidona. A gente pode ver com o balãozinho laranja escrito alfa-1, mais a esquerda que dá linha tracejada. E aqui, dos pips e rip, quase nada. Nenhum à esquerda de D2. E agora, o efeito colateral que os médicos e os pacientes mais temem, é realmente a ação metabólica dos antipsicóticos atípicos. Aparentemente e infelizmente, praticamente todos causam ganho de peso, obesidade, dislipidemia, diabetes, doença coronariana e morte prematura. E antes da gente começar a explicar, é bom até mostrar já quem são os piores e vocês já imaginam quais são. Ali no alto risco metabólico, a gente vê primeiro a clozapina e a olanzapina. A gente tem descrições de relatos aí de ganhos de mais de 30kg com a olanzapina em curto espaço de tempo. Claro que isso não é uma regra, tem paciente que usa olanzapina e não tem ganho de peso. Mas já é bom evitar nos pacientes que já tem esses fatores de risco. Moderado a gente tem a risperidona, a paliperidona, a ketiapina e a iloperidona. E de baixo risco metabólico, a gente tem a ziprazidona, o aripiprazol, a lorazidona, iloperidona, a zenapina, brexiprazol e cariprazida. Mas como essas alterações, claro, demoram para aparecer, os estudos e as teorias estão começando a aparecer agora. Imaginando que eles surgiram só algumas décadas, os pacientes estão se queixando disso agora e os números de mortalidade também estão aparecendo agora. Pelo que os pesquisadores acreditam, primeiro há um ganho de peso. E isso, com o tempo, pode virar um sobrepeso e obesidade. O aumento de gordura abdominal, ele altera a questão dos triglicérides e da dislipidemia. E além disso, uma resistência insulínica no nosso corpo. Isso é, dificuldade da insulina ser utilizada dentro das nossas células. Para combater esse efeito, o nosso corpo tenta aumentar a produção de insulina lá no pâncreas. Porém, com o tempo, com esse uso aumentado das células pancreáticas, elas começam a ficar prejudicadas e começam a morrer. E isso pode levar a uma pré-diabetes e, consequentemente, uma diabetes. Que, somado à obesidade e à dislipidemia, são fatores de risco cardiovasculares grandes. E isso pode provocar infarto, AVC e, consequentemente, uma morte prematura. Como o início é com ganho de peso, os pesquisadores estão olhando alguns receptores, tal como estamina e 5-HT2C. Isso porque os pinas, eles são os que mais agem sobre eles. Então, eles viram essa correlação e estão tentando ver estudos sobre isso. Tanto que a lorazidona, que tem pouca afinidade com o receptor estamínico, pelo que a gente vê nos estudos iniciais, agora que é um remédio novo, ele tem menos ganho de peso. Mas isso a gente precisa comprovar com muito mais estudos. Mas há algumas situações que são diferentes. Aparentemente, alguns pacientes não têm ganho de peso, mas têm alteração de triglicérides, de resistência insulínica. Os pesquisadores não entendem como isso acontece e tentam colocar a culpa num tal de receptor X, que eles ainda não conhecem. E nessa imagem, ele tenta representar esse percurso até alterações metabólicas. Primeiro, com aumento de apetite, ganho de peso, alteração de triglicérides, resistência insulínica, depois uma pré-diabetes, diabetes e alterações cardiovasculares. Infelizmente, é um percurso que a maioria dos antipsicóticos e dos pacientes vão percorrer, principalmente se utilizados em altas dosagens. E nessa imagem, na parte de cima, a gente pode ver uma situação fisiológica. A insulina vai nos órgãos, ele age sobre as células adiposas, o fígado e o tecido músculo esquelético, sem nenhuma dificuldade. Mas caso o antipsicótico se ligue, esse receptor X aqui na figura de baixo, essa insulina vai ser incapaz de se conectar a esses tecidos por uma resistência insulínica. E a gente não sabe o porquê. Então é muito importante, antes da gente prescrever essas medicações, a gente fazer uma boa anamnese, ver as comorbidades do paciente, ver o histórico familiar, os hábitos de vida, como atividade física, alimentação, uso de drogas, tabagismo. Porque caso tenha alguma alteração, a gente pode evitar ou escolher um antipsicótico de moderado a baixo risco metabólico. Além disso, quando a gente começa um antipsicótico nessas pessoas, que já tem alguma alteração, ele pode provocar duas situações muito comuns relacionadas à insulina e à glicose. O primeiro é a cetoacidose diabética e o segundo é o estado hiperosmolar e hiperglicêmico. Ambos diagnósticos que a gente vê na clínica médica e que tem alta mortalidade. E claro, conforme você for acompanhando esse paciente, tem que verificar peso, IMC, circunferência abdominal, pressão arterial e alguns exames laboratoriais como glicemia, triglicérides, colesterol total e frações. E se puder, peça uma avaliação com o nutricionista e educador físico, que eles têm mais condições de avaliar esses pacientes. E antes da gente finalizar, tem um detalhe que eu gostaria de informar. Há um novo tema surgindo atualmente chamado envelhecimento acelerado na esquizofrenia. É sabido que os pacientes com esquizofrenia, eles vivem até 20 anos a menos que a população sem esse diagnóstico. E eles acreditam que há alteração genética nesses pacientes, sim, mas também uma má condição de vida, sempre relacionada a sedentarismo, tabagismo em excesso, alimentação pobre e outras alterações. E é por isso que as novas pesquisas, elas buscam, além do agonismo parcial de D2 e o do antagonismo de 5-HTs, mas um medicamento que tenha menos risco metabólico. Infelizmente, conforme passam os anos, décadas, a mortalidade na esquizofrenia é muito parecida. Mesmo tratando, a gente também está prejudicando, de certa forma, esse paciente com os riscos cardiometabólicos. Um antipsicótico a tipo e qualquer outro medicamento não deveria aumentar o risco de mortalidade nesses pacientes. E é isso, pessoal. Uma aula muito mais rápida. Quem tiver dúvida, coloca aqui nos comentários. Na próxima aula, a gente vai começar a falar dos 4 tipos de antipsicóticos que a gente tem. Começando aí com os pinas. Agora a gente vai relacionar o medicamento com as ações clínicas que eles podem ter. Segue a página no Instagram, que é arroba psiqui.aula. E bons vídeos.